Bom, vamos continuar aqui, agora eu vou passar rímel, o rímel eu passo dois, tá, porque como eu não tenho cílios postiços, eu tenho que passar dois rímel, porque eu gosto de dar volume, mesmo usando maquiagem preta e os cílios não aparecendo muito, eu gosto de usar, então eu vou usar, o primeiro eu vou usar esse Super Shock Max da Avon, que é muito bom. E, depois que eu usar esse, o Super Shock Max, eu vou vir com esse da Copa, esse valor tem aqui, pra ajudar no volume. Tá, e vai ficar assim, bem volumoso, mesmo não aparecendo. Ele tá bem volumoso aí. Quem quiser passar embaixo, também passa. Eu não costumo passar muito embaixo, porque como eu já faço o esfumado embaixo, então parece que não aparece muito os cílios embaixo. Então, eu nem passo muito. Agora, pra finalizar, falta o batom ainda, mas pra finalizar, assim, a pele aqui, eu vou passar a minha base. E quem quiser passar a base antes de começar a maquiagem, passa. Mas eu gosto de passar depois, porque eu me sinto mais segura de passar a base depois da maquiagem, porque eu sei que não vou precisar passar a base de novo. E como eu não passo muita base, então é até melhor eu passar depois, tá? O meu é da Avô, e a minha cor é a Mel, tá? E eu ainda não sei ler esse nome, gente. Desculpa, mas é ideal, eu não sei se é Fowler ou Fielos, não sei. Eu ainda não sei falar esse nome aqui. Preciso ver como que iria. Aí, eu não passo muito, tá, gente? Eu passo um pouquinho só, porque essa base aqui me deixa muito morena. Quando eu comprei, quando eu comprei, fui pra escola, a primeira vez, com essa base, me falaram se eu tinha ido pra praia. E na testa. Se você tivesse maquiando, eu recomendo você passar a base com o cabelo preso, tá? Porque assim não suja muito ele também. E a parte da pele acabou, tá? Quem tiver primer e fixador de sombra, passa que vai ficar mais bonita a maquiagem. E eu esqueci, gente, tenho corretivo ainda. O mais importante da maquiagem, pra esconder os defeitos aqui. Eu esqueci. Eu passo em toda essa parte aqui, ó. Tá? Que é onde eu me sinto mais insegura. E imperfeições aqui. Eu costumo passar com um pincel do meu kit. Mas como hoje eu esqueci o meu kit. Mas eu prometo que no próximo vídeo eu faço maquiagem usando o kit. Eu vou passar com o dedo mesmo, como eu faço quando eu vou pra escola. E eu costumo deixar um pouquinho de corretivo aqui. E bem concentrado. Porque é onde eu acho que eu me sinto mais insegura, assim. De... De imperfeições, assim, que tem na pele. E é onde eu me sinto mais insegura. E quem tiver corretivo líquido também... Que nem... Esse meu aqui, ó. Pode passar também, tá? É... É a mesma coisa. Só que... Esse aqui eu prefiro passar depois do... Antes de eu começar a maquiagem. Tá? Agora... Eu vou vir com o batom. Pra finalizar a maquiagem de vez. Agora é de vez, gente. Pra finalizar essa maquiagem aqui... Eu vou usar... Uma cor bem... Bem chocante. E... Uma dica pra vocês... Que antes de vocês... Começarem a passar... O batom... Ou... Ou mesmo um batom bem carinho. Ou um gloss. Você passa ou corretivo... Ou uma base, tá? Eu vou passar corretivo... Nos lápis. Tá? Aí vocês... Talvez... Quem não conheça... É... Esse... Processo aqui... Me pergunte... Por que eu tô passando corretivo? Eu... Eu aprendi com a Camila Coelho... Que... Você passando ou corretivo... Ou base... O seu batom vai ter uma cor mais viva... Tá? Do que você passar o batom direto. Tá? Então... Eu costumo passar... Eu passo mais corretivo do que base. Tá? Eu confio mais no corretivo pra dar mais cor. Mas se vocês quiserem passar base... Também pode. Aí... Eu vou vir com o meu lápis labial... Tá? Pra contornar aqui... Só contar na boca, tá, gente? Quem quiser passar no... No lábio inteiro... E depois passar o batom... Vai dar... Vai dar maneira de vocês, tá? Aí... Eu vou vir com o meu batom preferido de todos os que eu tenho... Que é o batom Maçã do Amor... Que é da Colortran... Mas já tá apagado já de tanto que eu uso, gente... Mas é da Colortran... E é um vermelho bem lindo, bem lindo mesmo... Tá? Como o lápis é marrom... O lápis é rosa... Combina... Com o batom... E... Prontinho... Prontinho... Tá? Então, gente... Esse é o look de hoje... Espero que vocês gostem... Espero que vocês assistam os dois vídeos... Tá? Espero que vocês... Curtam esse vídeo... Espero que vocês... Continuem me acompanhando... Nos outros vídeos que eu vou fazer também... Eu já tenho um fazendo... Uma maquiagem rosa... Tá? Super simples... Mas se vocês quiserem assistir... Vai estar no meu canal também... E tem outros vídeos também... Só que não tem... Muito a ver com maquiagem... Então... Espero que vocês gostem... Cliquem em gostei pra mim... E espero vocês nos outros vídeos, tá? Um beijo... E tchau! Tchau! Tchau!